Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo comum durante o ano e a liturgia vai nos alimentando pela palavra de Deus, pelos sacramentos, especialmente pela Eucaristia, a nossa caminhada. Esse tempo do tempo comum que vai entre Natal e Quaresma é um tempo pouco menor, que depois vai continuar após Pentecostes para completar as 34 semanas do tempo comum, mas nos fala um pouco desse mistério da encarnação. E nós estamos indo um pouco nesse clima de contemplar o mistério da encarnação, o verbo que se fez carne e vem morar no meio de nós. Na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro, é o dia da purificação de Nossa Senhora, da apresentação do Senhor. É um dia de festa. Recorda justamente que depois de 40 dias depois do nascimento de uma criança, segundo a lei de Moisés, devia se apresentar ao templo. Ir lá justamente resgatar com as oferendas do pobre ou não. E assim aconteceu, que Maria e José foram ao templo para apresentar o menino Jesus e para Maria se purificar, segundo a lei de Moisés, na época. Essa apresentação de Jesus no templo, meus irmãos e irmãs, trouxe uma tradição muito interessante para a igreja dos nossos tempos. foi que nesse dia 2 de fevereiro, é um dia em que normalmente os e as religiosas, religiosas, se consagram ou se consagravam, faziam seus votos. É um dia de recordar justamente os religiosos e religiosas que se ofereciam ao Senhor, entregavam sua vida ao Senhor com os votos religiosos. E eu louvo a Deus, porque vejo ainda hoje muitos jovens, muitos jovens que dizem explicitamente, ofereço minha juventude ao Senhor na vida consagrada, na entrega da minha vida. Isso nós vemos que a ação do Espírito Santo faz maravilhas também em nossa sociedade de hoje. Também hoje ele atua e age contagiando muitos jovens para que possam justamente entregar sua vida ao Senhor. E essa entrega, essa apresentação de Jesus no templo, lembrou bem essa entrega também de tantas pessoas pela vida consagrada. Por isso, dia 2 de fevereiro, também tornou-se o dia da vida consagrada, da vida religiosa. Nós temos depois em agosto a oração pela vida consagrada. Mas o dia 2 lembra um pouco desses homens e mulheres que se consagraram ao Senhor, se entregam ao Senhor com generosidade e disponibilidade. E nós vamos chamar os meus irmãos e irmãs a continuar rezando para que esses homens e mulheres que assim o fazem, possam fazê-lo com muita generosidade e alegria, com brilho nos olhos de quem realmente está ofertando sua vida ao Senhor para o bem do povo de Deus, para as pessoas ao redor. Portanto, ao concluirmos o mês de janeiro e começarmos o mês de fevereiro, é uma oportunidade, nesse dia 2, de lembrarmos, além daquilo que se proclamou quando da apresentação do Senhor pelo velho Simeão e pela profetisa Ana, pegando essa criança nos braços e dizendo que ali tinha chegado o Messias e precisava anunciar a todo mundo isso, como fez a profetisa Ana, anunciando a todos os cantos que esperavam a redenção que tinha chegado, o Redentor. Além desse aspecto todo, meus irmãos e irmãs, nós vemos também que essa é a nossa missão de encontrarmos com Jesus Cristo, de eu acolhermos em nossa própria vida, como Simeão e Ana, e proclamamos a todos que esse Redentor está no meio de nós. E a vida consagrada, a vida religiosa, masculina e feminina, também é um jeito de pessoas que acolhem o Senhor, que se entusiasmam com Jesus Cristo e, consequentemente, anunciam aos irmãos pela própria vida, pela própria consagração, né, que em Cristo encontram a vida e o anunciam aos irmãos e irmãs. Portanto, louvemos a Deus, portanto, os bens, tantas graças que nos concede a cada dia, portanto, sinais e exemplos, em especial da vida consagrada, da vida religiosa, e peçamos por todos aqueles que Deus chama para que sejam fiéis até o fim dos seus dias e sejam abraçados pelo Senhor para continuarem com entusiasmo nessa bela missão, nesse belo testemunho. Que Deus abençoe e guarde a todos, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.